Música Fala galera do Fly, aqui mais uma vez Rafael Bolonim da lojinha de moscas No vídeo passado a gente fez os nossos olhinhos de camarão E como prometido, nesse vídeo a gente vai atar um camarãozinho para pesca A gente ficou na areia roubá-lo, para pesca de praticamente tudo E esse aqui é o danado do nosso camarão Eu até peguei aqui uns usados da minha box, que eu estou com pouca resina Então aqui está o danadinho, o Ultra Shrimp É um camarãozinho que imita o que na região a gente chama um camarãozinho de lagoa Um camarãozinho de rio, que é aquele camarãozinho ghost Ele tem o corpinho transparente Tem uma outra versão aqui, eu vou explicar depois Então pessoal, essa mosquinha foi a mosquinha que me trouxe para o Fly, para pesca no Fly Porque pega tudo, 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 tudo Camarão é uma das melhores iscas que tem Lagoa, rio, mar, praia, mangue É a melhor isca de todas Então antes da gente começar a atar o camarãozinho Eu só queria dar umas consideraçõezinhas sobre essa isca O que acontece com o camarão? O camarão é uma mosca, é uma fonte de alimento para a maioria dos predadores no Brasil inteiro O que acontece é que o pescador tem que ter um pouquinho de observação Vocês vão ouvir muito eu falar isso Que você precisa observar o local de pesca Para que você consiga atrair mais o peixe Por que eu digo isso? Por exemplo, o camarão é uma espécie de crustáceo Um camarãozinho que ele usa alguns artifícios para se defender Porque pensa, ele está lá dando sopa Todo mundo quer comer ele, ele precisa se defender A melhor defesa que ele tem é a camuflagem Então, quando você está pescando em um rio de água verde Aquela água mais clara, mais limpa, bem transparente Ele fica mais nesse estilo aqui, transparentezinho Para tentar se camuflar Se você está pescando em um rio de água escura Aquelas águas cor de chá Você vai perceber que ele é mais escurecido também O corpo dele fica com um tom de caramelo mais escuro Algumas espécies ficam totalmente pretas Outros ficam mais esverdeados Para quem já ouviu falar ou não ouviu ainda Lá no Uruguai Tem uma região de praia lá onde se pesca curvina com camarão E inclusive uma das moscas mais famosas lá É o que chamam de camorred Que é uma mosquinha parecida com um clodimino Uma clodiminozinha Só que ela é um vermelho Toda em vermelho Ela imita um camarãozinho Que lá por se alimentar de uma alga brava lá Ele fica vermelho Então as curvinas procuram essas iscas Essas moscas avermelhadas Bem, então fica a dica aí Vai pescar num local Vai atar seu camarão Dá uma observada na água do rio Às vezes, não sei Você pode procurar algum lugar lá Perguntar Cara, o camarão aqui Como é que é? Um camarãozinho mais claro Um camarãozinho mais escuro Ou sempre tenha Duas, três variações de cores Ah, tem um camarãozinho mais amarelado Tem um camarãozinho mais transparente Que é o que eu mais gosto Que é o ghostzinho Tem um camarãozinho mais escuro Um marronzinho mais escuro Pra você poder ter essa variação de cor E fazer os testes Porque algumas vezes O peixe tá focado em procurar Aquele tipo de alimento Mais aquela coloração Passa uma coisa com outra cor na cara dele Ele até pode comer Mas ele costuma rejeitar Larga pra lá Ele tá procurando Aquela espécie Aquele tipo específico de isca Que é o que tá Com mais assim Tem mais disponibilidade Naquele momento Então, ó Fica a dica Antes de começar Já ia me esquecendo Esse camarãozinho Ele tem duas variações Eu vou mostrar pra vocês Uma variação Que é sobre essa anteninha aqui Isso aqui é uma coisa Que eu reparei com o tempo Em que eu venho pescando Com essa mosca Alguns peixes Preferem a anteninha Outros preferem Essas perninhas de silicone Pais, por quê? Assim, eu não tenho Como te dar uma explicação correta Mas se você vai pescar Tucunaré Matrinchã Também pega na traíra Normalmente elas gostam De pegar nesses Que tem essas perninhas de silicone Se você vai pescar robalho Principalmente em mangue Esse da anteninha Faz mais sucesso Esse aqui Inclusive tá com a anteninha Toda estourada Ele já foi usado Eu peguei uns robalhinhos Com ele Esse da anteninha Da barba grande Anzol S74SNP Da mustade Número 2 Por que eu uso esse anzol? Por causa dessa haste longa Se você observar O camarão Ele tem um corpo comprido Então um anzol de haste longa Ajuda na hora de atar Uma outra coisa que eu gosto Desse modelo de anzol É que ele tem uma haste longa Mas ele tem uma O gancho aqui A curvinha do anzol É pequena Então se você observar Ele fica Bem escondido No meio dessas perninhas Dessas cerdinhas aqui do camarão Isso é uma coisa que ajuda muito Então vamos lá O anzol número 2 O fio de atado É um fio monofilamento Bem fininho 0.004 milímetros Então eu vou começar aqui No início da curva Do anzol Aumentar a luminosidade Aqui um pouquinho Então vamos lá A primeira coisa que a gente vai fazer É os pelinhos da cara do camarão E para isso Eu uso um dubin Um dubinzinho E esse dubin aqui Ele é um dubinzinho UV Mas poderia ser um branco Um rosinha Claro Esse aqui é um branquinho UV Então eu vou botar um tufinho aqui Na ponta do anzol Mais um pouco Esses seriam aqueles pelos da cara do camarão Flashaboo Ou Crystal Flash Uma perninha só de Crystal Flash Agora é que vem Como eu disse para vocês Para camarões para Tucunaré Traíra Matrincham O ideal seria que colocassem Aquelas perninhas De silicone Molinhas Elas ajudam a atrair o peixe No meu caso Eu vou fazer o de barbilhões Então eu preciso do que? Eu preciso de uma linha de monofilamento Ruim É Qualidade horrível Por que eu preciso de uma monofilamento Essa aqui é uma monofilamento 0,40mm Transparente Porque o que me interessa dela É essa alma Essa memória Está vendo? Olha que ela Ela tem memória Então eu vou dividir ela aqui E ó Vou utilizar a memória Para fazer esse barbilhão Em Em arco Prendo de um lado Prendo do outro Uma ajeitadazinha Então reparem que eu tenho Esses dois barbilhões Em formato de arco Isso é muito legal Principalmente por robalo Porque o robalo gosta De um camarão Na região de mangue Que ele tem uns barbilhões Bem grandes Bem Feito isso Agora eu vou para os Para os meus olhinhos Os olhinhos É aqueles olhinhos Que eu produzi No vídeo passado Sobre como produzir O seu olhinho De camarão E caranguejo Aqui vem uma dica Para quem quer Prender os olhinhos Eu vou medir aqui O posicionamento Que eu quero o olhinho E eu vou pegar Com o alicate O monofilamento O fio de monofilamento Por natureza Ele é redondo Então eu vou Achatar O fio de monofilamento Vou deixar ele Bem chatinho Com o alicate Você aperta E você deixa ele Chato Quando você faz isso Você cria aquela curvinha Do olho para fora E por ele estar chato Fica bem mais fácil De eu prender ele Aqui ao anzol Então eu prendo O molhinho De um lado Vou novamente Achatar aqui O meu monofilamento Na mesma posição E Prendo o meu olhinho Do outro lado Corto aqui O excesso Do olhinho Então Eu já tenho Praticamente A cabecinha Do meu camarão Os barbilhões Essa barbinha De cristal flecha Que é uma barbinha Que brilha Esse Tufinho De De dubin UV Que é para ajudar Também No brilho Que fica aquela Aquela Barbeirinha Aquela Barbinha menor Na cara dele Aquelas perninhas Minúsculas Aí agora aqui Vem outro detalhe Que eu gosto De fazer nos meus camarões No ultra xerimpe Eu vou usar um pouquinho De dubin vermelho Esse dubin vermelho Eu coloco ele Logo aqui Atrás do olho Enrola um pouquinho De dubin Assim Vermelho Isso aqui Vai ficar Como se fosse Aquelas tripinhas Que tem dentro Da cabeça Do camarão E também É muito atrativo Para roubar Essa partezinha Vermelha Próxima da cabeça Bem Agora eu vou lá Para o olho Do anzol Lá na mão De uma mão Pega a linha Aqui no final E o que Que eu vou colocar Aqui Aqui eu vou Botar o seguinte Isso aqui É um olhinho De corrente Você encontra Muito para comprar Nas flash shops Aí do Brasil É uma corrente É uma corrente Uma correntezinha Que você corta E vai utilizando Esses olhinhos Ah, eu poderia Usar um halterzinho Também poderia Porque o halter É um pouco pesado Por que que eu coloco Esse olhinho Aqui no final Do anzol Vou botar aqui Primeiro E já vou explicar Esse olhinho De corrente Ele vai Ajudar em Duas coisas A primeira Por tendência Por ser mais pesado A mosca Vai afundar Vai ir Para o fundo Na diagonal A parte mais Pesada É essa parte Aqui Ela vai assim E quando você Der um toquinho Ele vai Ele vai fazer Esse 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 nado De U Quando você For dar um toquinho Vou explicar Como fazer O trabalho Dessa mosquinha Outra coisa É que Você coloca Um pezinho De um lado Do outro Do anzol Você balanceia O anzol O A ponta Do anzol Vai manter Ele para baixo Só que em alguns momentos Pode acontecer Dessa mosca Virar Ela nadar Mais assim Nadar mais assim Colocando esse olhinho Esse correntecinho Aqui no final Você garante Que ele Nade o mais reto Possível Ele não fique Nem para cá Nem para cá Então esse é Um dos motivos Pelo qual Se coloca Para dar um pouquinho De peso Para que ela não afunde Assim Ela afunde De bunda E depois ela faça Aquele trabalho De U E para tentar manter A mosca O mais reto possível Bem Agora eu vou Para as Perrinhas do camarão As perrinhas do camarão É uma pena Eu vou selecionar Aqui uma pena Não precisa ser Muito grande Eu gosto muito De usar Essas penas Gris Branco e preto Porque elas dão Um Um aspecto Muito legal As perrinhas do camarão Então eu vou Prender aqui A minha pena Um Fiozinho De aço Para ajudar A segurar A pena Vou prender O meu Fiozinho De aço Vou reforçar Essa amarração Que tem muita coisa Presa aqui Com um pouco De cola Seco E agora Vem uma coisa Que eu vou fazer Que é o seguinte Eu vou pegar O meu Dubbingzinho lá Branquinho UV E vou enrolar Ele em todo O camarão Por que Que eu vou enrolar Ele em todo O corpo Do camarão Porque depois Eu tenho como Desfiar E faz umas Micro perninhas Dentro das Da pena É Fica um Efeitozinho Muito legal Ficam Umas micro Perninhas Assim Que tornam O camarãozinho Bem mais atrativo Então eu só Vou pegar aqui Um pouquinho De dubbing Não tem segredo Enrola ele na linha E vai enrolando Ele em volta Do anzol Chegou no final Agora eu vou vir Enrolando A minha pena Prendo Aqui no final O pessoal Que viu O vídeo Do camarãozinho Gurgler Já tem Uma noção De como Enrolar A pena Para você Que sabe Daquela técnica De abaixar Assim os pelinhos Ela também Pode ser utilizada Aqui Que viu Também o vídeo Lá do camarãozinho Gurgler Eu vou abaixar As penas E vou colar Ela aqui Em cima Cuidado Cole bem em cima Para não Colar O dubbing Porque depois A gente vai precisar Espalhar Um pouco Esse dubbing Então Estou colando As minhas Cerdas Diretamente Na parte Superior Agora Além disso Eu vou passar O meu fiozinho De aço Para garantir Ainda mais Para ficar Mais reforçado Prendo aqui O fiozinho De aço Tiro o excesso Então Praticamente Aqui agora Mesmo que venha Um peixe aqui Dê uma cacetada Nessa pena Quebre ela Ela não vai mais Desenrolar Do anzol De jeito nenhum Porque ela já está Colada E além de colada Ela tem um fiozinho De aço aqui Para ajudar A segurar A pena E o dubbing Então A gente já tem Praticamente O camarão Concluído Para finalizar Eu vou fazer A parte de cima Que é o corpinho Do camarão Como? Eu gosto muito De usar EpiFiber Cor Urso polar Branco Urso polar Para esse camarãozinho Que ele é um camarãozinho Ghost Se fosse um camarãozinho Mais amarelado Mais marronzinho Você vai alternando As suas cores Então eu vou botar aqui Um Pegar um tufinho Aqui de EP É um tufinho bom Vou dividir Em dois pedaços Quatro pedaços Aí eu venho aqui No final Aqui no Partezinha do olho Aqui E eu vou Prender O meu tufinho De EP Um nozinho Para finalizar Então Vocês viram aí Que não tem Bicho de sete cabeças Esse camarãozinho Até aqui É mole É só você ir Prendendo Os materiais Um a um Nessa sequência Agora É que tem Um segredinho Por que? Isso aqui está solto E o camarão Ultra Shrimp Ele é um camarão Resinado Ele é um camarão Que ele necessita De uma epóxia Uma colinha UV Para que esse Tufinho de fibra Que eu botei De EP Fiber Em cima Se transforme No corpinho dele E agora Nós vamos ter que Utilizar A nossa Resina UV Que no vídeo passado Quando eu expliquei O camarãozinho Eu já disse Que é uma ótima aquisição Para quem quer Mexer com moscas Para quem quer Mexer com Matado Fly Então eu vou pegar Um pouco aqui Da minha resina E ó Atentem-se agora Aos detalhes A primeira coisa Que eu vou fazer É a base Eu vou segurar A minha fibra No local Com a minha resina Como? Eu venho aqui Coloco ela E eu vou espalhar Ela ao longo De todo o corpinho Do camarão Até Nos olhos Eu vou espalhar Ela nas laterais O máximo Que eu conseguir E uma camadinha Bem fina Tentando Colocar o máximo Possível A fibra Dentro A cola Dentro da fibra Se for o caso Até faz assim Dá uma pulsadinha Na fibra Para poder a cola Penetrar o máximo Possível Dentro da fibra E aí Eu venho com a minha Lanterna E vou fazer A secagem Dessa cola O que vai acontecer Depois desse primeiro passo Eu já tenho O shape Do meu camarão Ele já tem O shape Certinho Ó O shape Do meu camarão E o que eu vou Precisar fazer Agora Agora eu vou Precisar só Acertar Esse detalhe Do corpinho Eu pego mais Um pouquinho De resina Eu vou De um lado E agora E agora Eu vou Começar Realmente A fazer A parte superior Aqui O corpo Do camarão Eu espalho Um pouco Mais de fibra Para dar De resina Para dar Rigidez Isso aqui Vai ficar Rígido Igual Um Corpinho Mesmo No camarão A carapaça Do camarão Então eu passo De um lado Seguro Na posição Que eu quero E seco Agora eu vou Para o outro lado Vou espalhando O atador De fly Com o tempo Ele vai Ele vai Se apegando Ele vai Pegando experiência Para quem já é experiente Vai ver que Essa aqui É a melhor Ferramenta É a ferramenta Que você vai Mais usar Essa agulha Aqui É o ouro Sem ela É praticamente Impossível Então agora Que eu dei Um reforço De um lado Do outro Eu vou Terminar De secar A carapaça Já está Rígida E o meu camarão Já está 99% Pronto O que Que falta Agora Falta Os detalhezinhos De acabamento Os Fru Fru As frescuras Primeiro Eu gosto De pegar O barbilhão E dar Um destaque A ele Com a canetinha Permanente Eu faço Tiquezinhos Com a caneta Permanente Preta A cada Um centímetro Mais ou menos Na barbilhão Tudo E Eu vou pegar Aqui na frente Aqui onde está E vou Remover Esse acesso Então eu vou Puxar aqui A minha Meu barbilhão Meus barbilhões Para que Eu não corte Eles E vou Finalizar Fazendo A carinha Do camarão Que é um corte Em diagonal Então Agora Ele está Em um cortezinho Em diagonal Pronto O nosso Ultrashrimp Já está 99,99999% Concluído A única Coisa Que falta Aqui agora É usar Minha Ferramenta Como A ferramenta Absurdamente Cara A mais Cara Do planeta Que é Uma escovinha De dente velha Com um velcro Colado Para que Para eu Tirar Aquele Dubinzinho Que eu coloquei Na parte Inferior Aqui Que eu coloquei Em todo O anzol Esse Dubzinho Essa Essa Ele vai Que eu botei No baixo Aqui Ele vai Fazer Micro Perninhas Dentro Da pena Sobrou um pedacinho De Fiber Que não Perdeu Cola Espalho Também O Dubinzinho Vermelho Que eu coloquei Na frente Para fazer Para fazer Para fazer As tripinhas Da cabeça Do camarão E pronto O nosso Ultra Shurim Está 100% Concluído É uma É uma Mosquinha Fácil Você pega Você pega Sem Imaginar Ataca Esse camarão É uma Mosquinha Que vale A pena Atar Seguir Os detalhes Para que você Tenha Ela Uma Mosquinha Durável Seguir Esses detalhes Essa ordem Que eu passei Para vocês Ela vai ser Durável E você Vai se divertir Muito Você pode Reduzir O anzol Fazer Ela até Num anzol 6 8 Pode aumentar O anzol Para um anzol 2 3 Barra 0 Você só Vai ter Que aumentar Os tufos A quantidade De material Botar Os olhinhos Um pouco Maior E por aí Vai Para o pessoal Que gostou Não se esqueçam Dá uma força Aí Curta o vídeo Se inscreva No canal Próxima semana Um novo Videozinho Com uma mosquinha Passo a passo Que você vai conseguir Executar Sem nenhum problema Valeu pessoal Até a próxima Tchau Tchau